E hoje de manhã, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, conversaram com a imprensa depois de se reunirem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. A viagem de Lula à China, no próximo dia 11 de abril, foi um dos assuntos tratados. Vamos conferir. O ministro da Indústria e Comércio, a Apex, relato de como foram as reuniões, os eventos ao presidente, do sucesso que foi a agenda, apesar da ausência dele, claro que a ausência dele seria muito maior, mas ficou muitas oportunidades agora então para ser formalizado. Relatamos tudo isso a ele, ele deu desdobramentos, encaminhamentos para que a gente então possa ajudar a preparar a ida da semana que vem do presidente a China. Bom, meu já bem. Nós tínhamos só lá na China 110 empresários do agronegócio. Tinham entre MCTIC e Apex que convidou mais de 300, 400 empresários. Desses, 110 eram ligados ao agronegócio. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a IEC dos grandes frigoríficos, a Abrafrigo dos pequenos e médios frigoríficos, a BPA, além de empresários particulares com seus negócios, dos mais diversos setores do agronegócio. Seria muito importante vocês ouvirem esses empresários que estavam lá. Ou são deles, ou são deles que assistiram a fala do governador Jorge Vianas e se sentiram atacados ou cutucados. Hipótese alguma. Então, assim, o problema é que a oposição ainda não saiu do palanque. Eles ainda estão buscando retórica, estão querendo dividir o agro, desqualificar as ações que o governo do presidente Lula já fez, quando foi governo pela primeira e segunda vez, e agora já está fazendo no terceiro governo do presidente Lula. Mas os fatos falam mais do que as retóricas. Os fatos, o sucesso da missão, o sucesso da relação com o Jorge, das oportunidades que fizeram lá, falam mais do que manchetes, entendeu? E discursos no plenário. Eu acho que foi uma fala do presidente Lula agora, nós relatamos o fato ocorrido para ele. Ele perguntou, o que aconteceu, por causa de contas, o que você falou de mal? E eu falei, não falou nada de mal. Só falou que o governo agora é transparente, que mostra como era tratado com desdeixo a questão ambiental no governo passado e agora nós vamos tratar com responsabilidade, que nós vamos punir, que vai embargar, que não vai ter dinheiro do BDS para quem desmata ilegalmente. Paralelo a isso, nós vamos ter linhas de crédito, nós vamos ter fomento, indução de desenvolvimento sustentável. Não tem nada de errado nisso, a fala do Jorge está corretíssima. Então, o presidente, a conclusão do próprio presidente Lula, fique tranquilo, daqui a um ano, dois anos, vamos ver que nós estávamos certos e as coisas vão sendo feitas do jeito só. O presidente, a gente poderia ouvir o presidente, exatamente qual foi a sua intenção, quando nesse comentário já teve toda essa repercussão, para poder ter essa fala sua. Primeiro, eu acho que é importante registrar que depois de cinco anos, o Brasil está retomando um diálogo sério, estratégico, com o principal parceiro comercial nosso, que é a China. E isso virou uma coca ilustre no mundo empresarial, por isso que a Apex, que estava junto com o MDIC, junto com o MAP e com o Ministério de Relações Exteriores, teve que acelerar o passo para receber tanta gente que queria ir. Isso, lamentavelmente, ainda não contando com o presidente Lula, que agora vai concluir a nossa missão. E olha, eu fiz o Código Florestal, eu sou um técnico da área, vocês não vão encontrar, é só ver o vídeo, nenhuma palavra minha falando mal de agronegócio. O problema, entrou um pouco de ruído, e aí eu não sei qual a intenção, mas não tem nenhuma palavra minha. O ministro está fazendo um discurso mais radical na questão ambiental do que eu, porque eu no Código Florestal fiz a mediação entre quem produz, quem cria e quem preserva. Eu fui atacado até pelos extremos. Então, eu sou um aliado, sempre fui, do agronegócio, da agricultura familiar, da produção sustentável no Brasil. O que eu falei é que, no governo passado, o desmatamento dobrou, que nesse governo o desmatamento vai diminuir, e que isso o presidente Lula já fez uma vez. O governo dele e da presidente Dilma diminuiu o desmatamento do Brasil em 80% e fez com que a produção do agronegócio crescesse. Isso vai se repetir agora. E mais ainda, eu falei lá na palestra, Gustavo, eu falei o seguinte, e isso foi feito com auxílio e com a ajuda dos produtores, do pessoal do agronegócio. Eu repito aqui, não dá para a gente reduzir o desmatamento se não tiver o agronegócio como aliado, porque eles não são os desmatadores. O desmatador é grileiro, é outra coisa, tem outro nome. Então, o que o ministro e nós estamos discutindo lá é que o maior mercado consumidor do mundo pode receber muito mais do agronegócio brasileiro. A gente pode ampliar muitas exportações. Essa é a pauta que nós estamos tratando. É o futuro. É um olhar para frente. Eu mesmo estive com a presidenta Dilma, no banco do... E tratei, combinado com o ministro, que nós conversamos antes, ele já tinha vindo, que tínhamos uma linha de crédito de 200 milhões de dólares, que foi operada do Banco dos BRICS com o Banco do Brasil, que não durou um mês, foi consumida pelos setores do agronegócio. E eu negociei com ela, que a gente pode ter agora, para começar a retomar, 500 milhões de dólares. Eu estou falando de 2 bilhões e meio. Para quê? Para as cadeias produtivas do agronegócio que são dolarizadas, que exportam, com taxa de juros de 7%. Então, isso é o que a gente está fazendo agora. E eu, particularmente, acho que ninguém vai me fazer brigar com o setor do agro. Agora, que houve uma desinformação nas lideranças, eu vou procurar as lideranças todas, porque é assim que funciona. Sempre fiz isso na minha vida. Conversar com todos eles. A PEC não vai arredar nenhum pé daquilo que é função que o vice-presidente Alckmin quer, que o presidente Lula quer, que o ministro quer, que nós queremos. Que é de valorizar os produtos brasileiros lá fora, estimular a presença das empresas brasileiras lá fora e atrair investimentos. É isso que nós vamos fazer. Lamento esse ruído. O ministro falou que pode ter risco ainda do período eleitoral. Se for, eu lamento, duplamente, porque não há na minha fala, na minha palestra, nenhum tipo de referência que possa ser prejudicial ao agro, ou que vise o agro. Ao contrário, eu valorizei o trabalho dos agricultores, dos produtores, dos criadores, dizendo que eles são o maior aliado nosso, para a gente produzir mais e ter menos problemas ambientais. Foi isso. Isso é um fato. Agora, ninguém viu minha fala e todo mundo reproduziu. Alguns chamam de fake news, outros dizem que é informação falsa. Mas isso é um fato. Quem quiser pegar, eu posso transcrever o que eu falei. É só me mandar um recado. Então, não vamos fazer tempestade em copo d'água. Minha missão nossa é trabalhar. E agora o presidente Lula vai fechar com chave de ouro. Fechar não, abrir. Porque o Brasil vai parar de fazer piada com a China. De criar problema aqui com o embaixador chinês. O Brasil vai tratar a China como parceiro estratégico. Fundamental para o agronegócio, para a indústria. Para todos os setores, serviços, inovação, como é. Entendeu? Então, é uma virada de página. E eu estou muito feliz de estar ajudando com o ministro. Que eu vi ali a defesa dele de querer reformular o plano safra, que já ficou pequeno e já ficou custoso por outro lado, para a gente produzir mais. É isso que a gente está buscando. Ministro, o ministro Rui Costa disse ontem que na reunião, o presidente Lula pediu ao senhor que formulasse programas para a classe média rural, nem o pequeno, nem o gigante. O senhor já tem alguma ideia? O que pode ser feito? Na realidade, um pouco falamos hoje, falamos um pouco de plano safra também. Ele vai estar com o ministro Haddad à tarde, vai pedir uma atenção já na formulação de algumas inovações que nós queremos no plano safra. porque o agronegócio no Brasil cresce a ritmo chinês, é muito grande. E, às vezes, o governo, o Tesouro, não dá conta de equacionar todas essas questões. Então, por isso, nós vamos buscar inovar, nós vamos buscar, talvez, implementar mais linhas de crédito dolarizadas como essa que o BRICS vai fomentar. E tem tantos outros, tem tanto dinheiro internacional. O Brasil tem credibilidade, o Brasil tem estabilidade, os produtores têm credibilidade, os produtores têm estabilidade. Portanto, é um bom devedor o Brasil, nesse caso, o agronegócio, captar dinheiro lá fora com juros bastante acessíveis. Para quê? Porque esses médios e grandes produtores que possam captar recursos dolarizados e não correr risco, porque ele também vende um produto dolarizado, então a variação cambial fica zero e o juro internacional é mais barato, vai abrir espaço fiscal para que a equalização de taxas de juros para pequenos e médios produtores, e como o presidente disse, a gente fala muito em assentamento, em assentados, em reforma agrária, e fala no agronegócio. Mas neste meio tem produtores de 40, 50, 70 hectares, muito eficientes, mas que precisam ter um olhar mais dedicado, mais linha de crédito para eles, para que eles possam desenvolver novas atividades. Então é nesse aspecto, então, que a gente vai inovar o novo Comunçafo, uma proposta inovadora, com uma parte de recursos captados internacionalmente para grandes, médios e grandes. para sobrar mais recursos, então, para ofertar para esses médios e continuar, claro, atendendo o Pronaf, o Mais Alimento, pequenos produtores rurais. Olha, sem criar nenhum tipo de polêmica, eu falei aquilo que eu já tinha conversado antes com ele. Eu não falei a um veículo de comunicação para causar surpresa ao presidente, e é o mesmo, posso lhe garantir, é o mesmo entendimento dele. Temos que lembrar que foi no período do governo do presidente Lula os maiores índices de reforma agrária, de assentamentos formalizados deste país. Foi o maior período que o homem que tem a vocação, que tem o sonho, porque sabe o que a gente precisa entender sobre isso? Eu cheguei em Mato Grosso há quase 40 anos atrás, em um município que era um assentamento de reforma agrária. Eu sei o que é o sonho de um pedaço de terra para cumprir a vocação. É o sonho de ser feliz produzindo alimentos. É a vocação. Como é o sonho de um cidadão humilde pensar em fazer uma faculdade. É o sonho de felicidade dele. É o sonho de uma família humilde sonhar com uma casa própria. E tanto um como o outro, como o outro desses sonhos, é dever do Estado prover isso. É o dever do Estado prover um pedaço de terra para quem tem vocação. É o dever do Estado prover um ensino superior para quem quer fazer uma faculdade e não tem condição. E é o dever do Estado facilitar o acesso a uma casa própria. Portanto, o programa de apoio à reforma agrária no governo do presidente Lula tem as portas abertas. Não se faz necessário através de movimentos radicais, através de invasão de terra produtiva. Até porque tem lei que proíbe isso. terra invadida não é passivo. De reforma agrária tem lei. A justiça manda fazer a reintegração, o Estado cumpre e acabou. E aquela área não pode ser feita, mas reforma agrária. O MST, que está fazendo um belíssimo trabalho, eu fui no Paraná, há talvez um mês atrás, e conheci lá num assentamento 15 cooperativas, de 26 cooperativas do MST no Paraná, 15 estavam lá com derivados de milho, focos de milho, fubá, canjica, pipoca, derivados lácteos, iogurte, leite, manteiga, sucos concentrados de fruta, tudo isso produzidos em assentamento do MST, já industrializados e com marcas com palatibilidade, que a dona de casa já compra muito lá no Paraná, essas marcas. Olha que belíssimo papel. Não precisa desvincular do sonho da terra, da luta por um pedaço de terra, mas pode pensar no passo seguinte da qualificação, do cooperativismo e ter o apoio do governo. Este é um governo que tem as portas abertas para o MST dialogar e reivindicar um pedaço de terra. Invasão. Invasão. Em relação à arma? Ele sempre disse, acho que às vezes vocês podem buscar aí mesmo no período eleitoral, que aquilo que eu falei é falar dele. É legítimo o homem do campo ter uma ou duas armas lá para fazer a primeira defesa, um pouco de munição, porque lógico, ele está a 50, 100 quilômetros da cidade, se ele ligar no 190, dá tempo do bandido barbarizar, fazer o que quiser dentro da propriedade, roubar, bater, esplancar e não chegou a polícia ainda. Então, se a criminalidade tiver a certeza que lá no campo não tem nenhuma arma, a vulnerabilidade é certa e o risco do homem do campo é eminente. E o presidente também pensa assim. Agora, também não faz sentido lá no interior de uma propriedade lá ter 100 armas, a R-15, a K-47, fuzil, não sei o que, para quê? Para quê? Então, equilíbrio. O homem do campo vai continuar tendo direito, e ter uma arma, duas, um pouco de munição. Mais do que isso, é exagero. Ministro, mantém o presidente durante a reunião que comprou mais otimismo, inclusive dos ministros, em relação ao vencimento econômico e citou o senhor na sua viagem na China que botou com o sorriso no bolso, que o senhor disse assim, de que maneira o agro vai conseguir colaborar com esse otimismo do presidente para a economia? Olha, o agro já está de novo com mais uma super safra sendo finalizada. Quando a gente fala 310 milhões de toneladas de grãos, parece que o Brasil só produz grãos, mas é muito mais que isso. Nós temos lá um bilhão de toneladas, passa de um bilhão de toneladas, porque cana-de-açúcar não é grão, algodão não é grão, mandioca, frutas, tudo, então assim, carne, entendeu? Um bilhão de toneladas de alimentos que o Brasil produz sucessivamente. E aí quando a gente consegue ir nessa missão com os ministérios, com os empresários, 400 empresários, e ver eles fazendo negócio, vendendo os produtos brasileiros de todas as áreas e não só produtos do agro, lá vendendo avião, vendendo isso, vendendo aquilo, comprando também, não tem como não voltar otimista, não tem como não voltar otimista e sentir que o Brasil vai dar certo, que vivemos um momento especial. Nesses 100 dias, eu relatei ontem ao presidente dos feitos, que foi, sem sombra de dúvida, o maior dos feitos do Ministério da Agricultura nos 100 dias, foram aberturas de mercados. Abrimos a venda de carne suína e bovina para o México, que era um anseio há 20 anos. Tinha uma abertura de mercado, tinha que ficar num ambiente alfandegado, depois de 40 dias ia passar no processo de cozimento e enlatar para poder vender a carne brasileira. Sabe quanto que vendia? zero. Aí abriu o mercado mexicano para a carne bovina e para a carne suína. Retomamos a abertura do mercado chinês, abrimos o mercado da Indonésia, abrimos o mercado do algodão para o Egito, todos vocês sabem o que significa o algodão egípcio, o melhor algodão do mundo. Se o Brasil passou a vender para eles, é porque tem o reconhecimento que tem o melhor algodão do mundo. Então, assim, tudo isso significa que oportunidade, crescimento, emprego, o Brasil vai crescer, o Brasil vai dar certo. Em 100 dias nos tem da história tantas aberturas de mercados para produtos brasileiros. Então, é por isso o otimismo e eu tenho certeza. Agora, essa missão vai se consolidar com a ida do presidente, ele não vai ficar só na China, depois ele vai a Portugal, vai a Espanha, vai nos Emirados Árabes, é isso? Tenho certeza que o Brasil volta a ter uma grande, volta a ser uma grande oportunidade de relações comerciais e quem vai ganhar com isso é o povo brasileiro. Essa foi uma questão que nós tratamos, porque, claro, foram 400 empresários e iriam 500, lotou o auditório, mais os empresários chineses, então, com a presença deles seria muito maior. Nem dá para a gente chamar de novo, vamos todo mundo uma semana de novo, tá, né? Mas, é isso com um pouco da pauta que nós tivemos, aqueles que vão celebrar mais negócios, que muitos já celebraram, realizaram, entre privados. Mas tem muitos ainda, que já tudo ficou pendente da presença. Eu sou convidado aí para formalizar os negócios com a presença do presidente Lula. Você só vai de novo? Vou, me convocou de novo. Pronto? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Essa foi a entrevista do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Eles conversaram com a imprensa após se encontrarem com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Continue agora com a programação da TV Brasil. Uma ótima tarde para você. Até mais. Até mais.